Eita, eita donadinha, e aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso E o WM lança nota, e vai pra todas as meninas, tá? As que é braba de verdade, vem na coreografia Vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragem Vem na fuleiragem, vem na fuleiragem Vem na fuleiragem, vem na fuleiragem Quando eu mandar, tu vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Quando eu mandar, vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda 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 pra cima Agora é tudo com o DJ Vamo dar uma aceleradinha E aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso Dia, 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 dia Dia, 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 dia Vem na fuleiragem, vem na fuleiragem Cabeça damage E aí Rugbyills E senti que em paz serano, me dirão o que foi o fior. Música Empieza o matriarcal E aí DJ, vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí, mano? Isso, isso, do jeito que a favela gosta. Música Essas malandra, assanhadinha, que só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Essas malandra, assanhadinha, que só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Vá, 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 vinha da favela. O hit imense é aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai, vai. Essas malandra... Essas...